Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje então é um vídeo super especial e eu vou levar vocês pra conhecerem a minha casa. Então vamos comigo, se você já gosta desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui pra me ajudar. Bom amores, então vou começar mostrando pra vocês um pouco da minha sala, tá? Não é nada muito grande, vocês vão ver, mas é o nosso cantinho. Então, e gente, aqui a sala é onde a gente mais fica, onde a Sophie mais fica, porque o cantinho dela tá aqui. Bom amores, como eu tava falando pra vocês, aqui é a parte da nossa estante, então coloquei alguns quadrinhos da Sossô, olha que coisa linda. Aqui tem a maletinha dela, que a gente guarda também, e essa caixa que vocês estão vendo é a caixa de brinquedo dela. Então quase sempre tá aqui no tapete, né? Organizei pra conseguir mostrar melhor pra vocês, mas ela brinca demais com a caixa de brinquedo dela. E aqui é onde a gente guarda e deixa tudo bonitinho, né? E agora eu vou mostrar a parte do tapetinho dela. Bom, então como eu tava falando pra vocês, né? Aqui é o cantinho dela e ela adora ficar aqui, gente, olha só. Ela assiste o desenho dela, ali fica o carrinho, tá? A gente guarda ele ali porque quando a gente vai sair é mais prático pra gente pegar ele. E não teria onde a gente guardar ele desmontado, então a gente já deixa ele assim, né? Que facilita a vida. Aqui ela fica só com esses brinquedinhos maiores no chão e aí quando ela quer brincar, né? A gente distribui os outros brinquedos. Vindo pra esse cantinho aqui, ó, do sofá, é aonde eu guardo a ring light e a cadeirinha dela, que de vez em quando ela usa. Ela usava mais quando ela era pequenininha e agora ela parou de usar, né? Porque ela cresceu e aí ela gosta de ficar no chão, engatinhando e tudo mais. Vou afastar aqui pra mostrar pra vocês a cortina. A cortina foi uma das mudanças que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? A gente colocou a cortina pegando essas duas paredes porque a pintura aqui não tá legal. E aí a minha sogra deu de presente pra gente também o papel de parede. Olha que lindo que ficou. Quando a gente se mudou não tinha. Ela trabalha com essa parte. E olha que papel lindo. Ela sempre trabalha com os melhores papéis. Vou deixar o Instagram dela passando aqui pra vocês, tá? Ela atende aí toda a região de São Paulo. E aí quem tiver interesse pode entrar em contato com ela, que eu super recomendo. Bom, meus amores, vindo pro próximo cômodo, então. Aqui é o nosso quarto. Fica eu, a Sossô e o Vi agora, né? Ali tá o bercinho dela. Olha que coisa linda. Não vou mostrar muito ele dentro porque o jogo de cama não tá lá, né? Que é o dela. E tem muitas modificações aqui pra fazer, tá, gente? Gente, desde quando nós se mudamos, já faz um ano, a gente quase não conseguiu mexer por conta que teve a gravidez e tudo mais. Então a gente vai mexendo aos pouquinhos. Essa decoração aqui, ó, foi alguns itens que eu fui comprando, né? E aí a gente foi colocando já na parede alguns ursinhos que ela adora ficar vendo. Ali tem uma foto minha, né, da gravidez junto com a minha mãe. E sobre os papéis de parede, gente, também foi a minha sogra que realizou a instalação. Olha que lindo que ficou. Combinou muito com o quarto. Deu outra cara, é sério. Porque as paredes aqui, como eu disse, né, não eram bonitas. E ela colocando o papel de parede ajudou demais a gente. Foi um super presente de casamento que a gente ganhou. Aqui então, pessoal, é a parte da cômoda dela. Olha só. Fica aqui as fraldinhas dela, que eu utilizo bastante, tá? Aqui ficam algumas coisinhas. Esse pacotinho de fralda é porque vai pra doação. É a sacolinha do brinco que ela ganhou da minha mãe. Então a gente guarda algumas coisinhas ali. A penteadeira dela a gente usa bastante a cômoda, né, porque eu guardo as roupinhas dela. Inclusive, se vocês quiserem ver vídeo à parte de organização, já deixa aqui nos comentários, tá? E aí o perso, ela não dorme ali à noite. Ela costuma dormir com a gente na cama. Ela dorme ali de dia, tá bom? Então a gente sempre deixa organizadinho pra quando ela for tirar a soneca dela. Aqui é a parte da nossa cama. E aqui em cima, ó, eu quero fazer uma decoração bem legal. Já tenho várias ideias salvas. Se eu conseguir, vou deixar passando aí pra vocês, tá? A gente vai ajeitando conforme der, né? Aqui tem a cortina, que era do Vi. E aí a minha sogra trouxe pra gente. E naqueles buraquinhos ali, ó, tá vendo? Naqueles bolsinhos. É pra gente colocar os ursinhos da Sophie. Mas como a gente não comprou ainda, tá só a cortina. E tem uma cortina atrás que ela é blackout, tá? Como aqui bate bastante luz, então a gente utiliza, né, pra deixar mais escurinho, pra Sophie conseguir dormir melhor. E finalizando um quarto, então, tem a parte do nosso guarda-roupa. Ó. É um guarda-roupa bem pequenininho, tá? Ele também já veio com a casa, quando a gente se mudou. Peço desculpas porque tá chovendo, então talvez vocês consigam escutar o barulhinho da chuva. E é isso, gente. Aqui o guarda-roupa a gente divide entre eu, o Vi e a Sophie também, utilizando o guarda-roupa, essa parte aqui do meio. Aqui, ó, nessa parte do corredor, eu quero fazer algumas mudanças também. Esses quadros, né, já eram da casa. Olha só a pintura que eu falo pra vocês. Tá vendo? Então, quero colocar quadrinhos, né, de decoração mesmo, do nosso gosto, do meu gosto, do gosto do Vi. Talvez até fotos mesmo da Sophie. Já pensei em fazer um quadro bem grandão. Aqui, ó, na parte da sala, a gente também tem esse quadro aqui, que a gente pretende mudar logo, logo, tá? Deixar mais do nosso jeitinho, com a nossa cara, tá? E eu acho que aqui ficaria lindo um quadro do leão, mas isso é de se conversar com o Vi ainda, porque ele acha muito colorido, gente. Mas eu acho que ficaria bem bonito, acho que ficaria bem legal. E aí eu vou trazendo as mudanças aqui pra vocês, porque tem muita ideia na cabeça, tem muita inspiração que a gente pega do Pinterest, né? E aí a gente vai trazendo conforme dá. Bom, amores, esse aqui é o meu banheiro. Olha só, esse espelho aqui deu muita diferença, sério. A gente tá há um ano aqui e a gente estava sem espelho no banheiro. Vou até tentar deixar um take de um vídeo que eu gravei pra vocês, que foi ontem que a gente estava reformando aqui, né? Ele estava sem esse espelho, ele estava de pé, e aí a gente colocou ele direitinho. Ali tem a parte da pia, ó, a gente quer trocar esse armarinho. Tem muita coisa que a gente quer reformar aqui, tá? A gente vai reformando e mudando aos pouquinhos. Vindo pra cá, tem o nosso lixinho, né? E tem a parte aqui do tapetinho, que foi uma das coisas que eu mudei aqui no banheiro. Olha só, eu comprei esse conjuntinho de tapetinho, que eu achei a coisa mais bonitinha, tá? Achei que ajudou, né? Ao banheiro ficar mais bonitinho também. Aqui tem a parte da banheira da Sossô, que a gente deixa ela viradinha assim pra baixo, pra não ficar acumulando água, nem bichinho. A gente sempre tá, né, lavando ela. A parte das toalhas, que a gente também quer trocar esses puxadoreszinhos. Inclusive, gente, eu tenho visto bastante ideias, né, no Pinterest, pra fazer aqui no banheiro. Então é isso. Vamos pro próximo cômodo, tá? Que tem bastante coisinha pra gravar ainda pra vocês. Saindo aqui, então, da parte do banheiro, a gente já vem direto pra cozinha. E a minha cozinha, ela é compartilhada, gente, junto com a lavanderia, tá? Não reparem nesse armário que tá aqui, ó. Porque foi outra reforma que a gente fez recentemente. Vou deixar também, né, a parte do vídeo aí mostrando pra vocês, que é ali onde tá a prateleira agora. Tão vendo? Ele tá bem caidinho. Ele já veio na casa também. E a gente vai colocar essa prateleira aqui, tá? Vai ficar bem bacana. E já vai tá aí a transformação pra vocês. Essa parte que tá sujinha também foi do móvel, que tava ali há muito tempo. Então eu vou pensar em algo, né, pensar em algum produto pra tá retirando aquela sujeira. Mas vou mostrar um pouquinho, então, da minha cozinha agora pra vocês. Bom, gente, acho que tá dando pra ter uma visão, ó, bem ampla de como que é a cozinha. Pra cá ficam os armários que eu mais utilizo, onde eu guardo, né, os alimentos e tudo mais. Vou gravar de pertinho pra vocês. E vindo pra essa parte tem a lavanderia, tá? Eu tirei a geladeira, ela ficava aqui onde tá essa mesa. E agora eu coloquei ela pra cá, ó, tá vendo? Porque eu achei que ficou melhor. E aqui no cantinho eu guardo algumas coisas da loja, como palha, essas coisas que eu sempre tô montando às cestas, tá bom? Aqui, como eu trabalho na cozinha, ela é sempre higienizada todos os dias, tá? A gente sempre mantém muito limpinha pra deixar tudo certinho, tá? Porque é o meu local de trabalho também. Então, se vocês quiserem rotina mostrando aí pra vocês, deixem aqui nos comentários, tá? Porque esse tipo de conteúdo é novo pra mim e eu quero trazer o que vocês gostem. Então, deixa o like se você gosta e comenta muito pra mim saber. E olha só, gente, aqui na parte do balcão a gente também colocou papel de parede. Olha que papel lindo esse daqui. Ele é muito bonito, ele é igual lá da sala. Queria que vocês vissem de pertinho cada detalhe dele, porque ele é perfeito. E quando a minha sogra teve a ideia de colocar aqui, eu achei incrível, porque deu outra cara e ficou muito mais bonito. E a gente reaproveitou o papel. Então, ela tem ideias muito legais, tá? Vale a pena vocês conferirem o trabalho dela, tá bom? Mas o nosso balcão, né, que divide, então, a cozinha da lavanderia, a gente também colocou papel de parede. Mudei a posição da câmera pra mostrar melhor pra vocês. Então, aqui em cima eu deixo algumas coisinhas. A maior parte das coisas a gente ganhou, tá, gente? A gente fez chá de casa nova, então a gente ganhou bastante coisa, graças a Deus. Aqui é o nosso armário, fica a parte de temperos. Aqui nessa parte aqui, ó, ficam os pratos. Aqui fica a tempero e aqui ficam os copos, tá? Tem coisas de sorvete aqui também e xícaras. E os copos, em geral, ficam ali, tá bom? Ali tem a nossa panela de arroz, que a gente utilizava bastante, porém agora a gente tá dando preferência a fazer no fogão. Inclusive, comenta aqui o que você prefere, né? Se você vê a diferença em fazer o arroz na panela ou no fogão. Inclusive, a gente viu a diferença e tá fazendo, né, agora no fogão. Então, essa parte aqui ficam alguns alimentos. Pra cá, ficam coisas da loja. E nessas gavetas aqui, ó, ficam coisas... Aqui fica a talher, aqui fica a coisa da loja. E ali também fica a coisa da loja, tá bom? Tem bastante coisinha da loja. Então, a gente vai se adaptando e dividindo o espaço aí pra conseguir trabalhar bem. Vindo pra cá, a gente tem o fogão e a parte da pia. Como eu comentei, aquele armarinho tá ali porque a gente tem que decidir o que a gente vai fazer com ele. E aquele ferro também. Naquela panela ali, ó, que vocês estão vendo, ali na pia tem feijão, que eu cozinhei agora há pouquinho. E essa parte aqui a gente guarda a panela, essas coisinhas. Inclusive, queríamos, né, trocar essas janelas. Mas vamos ver aí pra frente, porque essa já é uma mudança mais drástica, né. E como aqui é aluguel, eu não pretendo mudar muitas coisas, assim, fixas. Pretendo mudar a cortina, colocar um joguinho bem bonitinho. Tá vendo que essas duas cortinas aqui combinam o que eu ganhei da minha mãe. Mas pretendo trocar elas logo, logo. Vindo aqui pra essa outra parte, ó, do nosso armário. Ali é onde que eu guardo a panela de pressão, ó. Aqui a gente guarda a panela de pressão que eu mostrei pra vocês, que eu cozinhei feijão. Então ela tá ali na pia. Aqui eu guardo algumas coisas, tipo macarrão, feijão, essas coisas. Ali fica o arroz. E essa mesinha eu utilizo pra preparar os pedidos, tá, quando sai no delivery. Então eu coloquei essa toalhinha aqui. E aquela é a nossa mesa de trabalho, ó. Tem a nossa baguncinha, balança que a gente tá sempre utilizando. Esse aqui é o expositor de brigadeiro, que é quando a gente sai pra venda nas ruas, tá. É, casquinha, essas coisas, gente, de trabalho mesmo, tá. Do delivery fica tudo aqui, porque facilita muito na hora que sai pedido. E vindo pra parte aqui, então, da lavanderia, vou mostrar um pouquinho do meu cantinho pra vocês. Mas cabe um varalzinho assim, pequenininho, né, de chão. Ali tá algumas toalhas, roupas que eu tenho que dobrar e guardar, tá. São roupas limpas. E ali tá a minha máquina que a gente ganhou da minha mãe, né, de casamento também. E ali a parte da prateleira, ó, que eu falei pra vocês, que teve a mudança. E a gente tá pensando em colocar algo. E aí, como a minha sogra desapegou dessa prateleira, a gente já utilizou ela pra cá, porque ajuda, pelo menos, a gente colocar coisas grandes que não cabiam no armário, tá bom. Como amaciante, essas coisas. Então, a gente tá arrumando aos pouquinhos. Mas, gente, essa é a parte da lavanderia, ó. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse dia, então, mostrar, né, abrir a minha casa pra vocês, deixarem vocês conhecerem um pouquinho do meu lar, do nosso cantinho, né. Como vocês viram aí no título, né, é a nossa casinha temporária. A gente sonha em ter a nossa casa própria, tá. E a gente batalha cada dia por isso. Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se vocês gostarem, né, deixa o like que eu vou trazer mais pra vocês. Vou trazer as mudanças que a gente vai fazendo por aqui, tá. Porque tem muita coisa. E é isso, então, meus amores. Um beijão e até o próximo vídeo.